E aqui pessoal, a pessoa vem fazer exame, tá ali ó, minha amigona do peito, vem, eu moro num bairro E ela gasta um tempão pra chegar aqui ó, e veio aqui pra poder encontrar comigo E como disse ela né, nós chegamos aqui, ela já tinha me procurado aqui do Contecanto, estava varada de pão E o marido foi lá e comprou um lanchinho pra ela E aí pessoal, comecei a gravar lá embaixo né, aí tava muito cheio, nós subimos aqui pra cima Eu tava mostrando pra vocês, dá um oi pro Yotubay e Maria, uma grande amiga minha Aí tem dois anos que a gente não se encontra, eu faço monografia de dois em dois anos Aí ela veio pra poder me encontrar aqui, ela mora aqui perto, me acompanhar Dá um oi pessoal do Yotubay e Maria, olá pessoal Aí agora ela vai me filmar que eu vou aproveitar e mostrar pra vocês Como que ficou meu vestido, como que ficou meu vestido, que eu gravei aí Olha aqui, abriga assim Não, tem que pegar, eu sou canhota né E aqui pessoal, tá eu ó, olha aqui o vestido Olha aqui a sandália, o relógio E a moça que eu falei pra vocês E toda toda pra fazer meu exame Aqui também o cabelinho, calmadinho, ela andou né Então meu cabelo tá lindo E é isso aí Aí eu vou me integrar mais coisinha pra vocês nesse vídeo Aqui ó, ele comprou dois grevinhos, depois eu vou estar aproveitando essa embalagem aqui ó Pra mim tá bom no meu negócio de estoque Dois trevinhos, porque ele super ama esses Esses Aí, aí Um lactobacílicos vivo Ah tá, daí fermentado Aqui comprou um fio de papel, eu não gosto desse fio de papel Eu gosto de um que é Dom Pedro Mas não tá achando dele Compramos aqui Tem um que é um cravatinho, mas tem outro que depois eu vou estar mostrando Eu comprei esse biscoitinho Marilã porque tava em falta o outro lá Mas depois eu vou lá voltar pra ver se chegou Comprou esse café barão Comprou esse café barão Que tava na promoção lá Esse café barão não é pra estoque não Esse aqui ó Eu tô comprando pra estoque Esses aqui, meu Deus, prensado. Ah, esqueci como fala. Ah, esse aqui. Esqueci o como fala, porque foi prensado. E compramos mais dois repelentes, deixamos uma lá pra minha filha. Meu genha pegou dengue, ficou ruim. Aí ele melhorou e minha filha pegou também. Que ele estava usando de outro repelente. Eu nem sei se ele estava usando. Esse povo novo já viu com que é. Aí eu comprei um extra brilho, ou é mega brilho, não sei. Mega brilho. A moça disse que é melhor do que o extra brilho. Esse aqui é um esmaltinho que eu peguei lá na minha filha, pra gente se eu passo aqui. Aqui foi o papajente. Esse papajente aqui, ó, ele é pra... É, o estoque. Meu marido não queria trazer, porque ele gosta de neve. Neve tá muito caro. E esse aqui é um papel bom, ó. Olha aí, ó. Que neve, eu acho que só tem nome. Acho que pra mim tem o... Pra mim tudo, é... Papajente, tudo é igual. Esse aqui é folha dupla. Quer dizer, tudo igual não, né? Mas tem um só tem nome, tipo neve. Comprei esse arquinho também, pra mim tá usando meu cabelo. E comprei esse cintinho também. Cintinho que custou 20 reais. Que é... Deixa eu me dizer, eu disse. Porque eu comprei um vestido na Shopee. E no vestido falava que vinha com cinto. Aí o vestido veio sem cinto. Aí eu peguei e comprei pra ver se tá dando certo. O vestido é... É telha. Mas aí se eu comprasse o cinto telha também, aí eu não podia tá usando ele com outras roupas. Aí eu vou tá tirando aqui e mostro pra vocês as outras coisas. E aqui, pessoal, tem um peixe também. Um não, dois peixão. Aqui uma cartela de ovos. Aqui tem uma mandioca. Eu vou tá colocando aqui pra vocês tá descascando. Aqui também tem uma banana. Uma metade verde, outra madura. Aqui uma broinha. Aqui um filhotinho de couve. Olha o tamanzinho. Esse filhotinho de couve. Aqui tem um macarrão que ele já... É... Fermentou. Ela tá fazendo. Aqui também ele já fez a carne moída. Era que eu cheguei da igreja e já tinha feito a carne moída. E eu vou esvaziar aqui e me deu pra colocar o resto das coisas. Pessoal, eu vou tá mostrando pra vocês. Olha lá pra vocês verem. Se dá pra ver. Porque no momento eu não aguento abaixar. Tem muita, muito, 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 produtos de limpeza aqui no meu estoque. Mas eu vou tá dando uma limpada aqui. Aí não sei se eu mostro pra vocês nesse vídeo. Eu mostro pra ele não ficar muito grande. Aqui também, ó. Tem muitos produtos aí, ó. Que eu tá em uso. Esse vidro aqui, ó. E eu contei um vidro grande de vinagre. Meu marido colocou aí pra ficar mais fácil. Aqui ainda tem muito, ó. E é casa. Mas olha a bagunça. Mas olha a bagunça. Aqui a gente chega da roça. Tá todo muito pregado. Aí faz parte. É só pra vocês verem. Que o detergente eu comprei. Que o detergente eu comprei pra tá. Aí ele aqui pra vocês, ó. Tem muito detergente ali ainda. Aí eu tô mostrando pra vocês. Aqui também eu tô mostrando pra vocês. Que ainda tem muito feijão, ó. O feijão tem grande bico. A gente vê que o feijão é diferente. O feijão preto. Ali é um pouco de fara-intriga. A geladeira tá completamente vazia. Porque a única coisa que eu comprei foi só a fruta mesmo. E essa água. Ai. Essa água não sei se vai tá nesse vídeo aqui. Que meu filho trouxe. Isso aqui acho que vai tá no mesmo vídeo. Os ovos também. Aí eu vou tá mostrando as coisas. Mas ainda falta essa parte aqui. Ali eu coloquei até um paninho. Porque eu tava tão cansada. Que eu já fui no médico hoje. Tava tão cansada. Aí eu coloquei ali. Aí eu vou tá mostrando aqui pra vocês. A situação que eu nunca vi. Meu amarese. Eu vou mostrar pra vocês. Eu comprei pouco macarrão. E pouca coisa. Porque tem muita coisa aqui ainda. Olha. Mas eu vou tá arrumando isso tudo aqui. Porque chegou. Vai puxando uma coisa. Puxando outra. E esses dias tudo corrido. Eu vim da roça justamente pra isso. Pra mexer com o médico. Aí eu vou tá mostrando pra vocês. Aqui também é a condição do gavetão. Olha. Olha. Que misericórdia. Só Jesus mesmo. Viu? Vou tá arrumando tudo. Depois que eu vou mostrar pra vocês. Aqui também eu vou mostrar pra vocês. Olha. Não sei se vai dar pra ver. Mostra lá no fundo. Que eu também tenho estoque de óleo. Deve ter umas duas. Os dois pets de óleo. Eu comprei mais. Porque eu usou. Aí eu gosto de tá pôr na rep... Quando abre um igual abriu esse aqui, ó. Aí eu compro dois. Tô pôr na reposição pra não faltar. E aqui eu vou tá mostrando pra vocês. Mais comprinhas. E aqui, pessoal. Eu vou tá mostrando pra vocês. Ó. Como eu falei com vocês, ó. Mais comprimento. Eu comprei mais dois óleos. Que eu mostrei pra vocês lá. Isso aqui é uma... Tá um olho pronto. Um biscoitinho. No maridão. Esse biscoitinho. Aqui eu comprei mais um sal. Glória a Deus. Eu tô com dois sal no estoque. Comprei um fubá. Eu não. Eu e meu marido. Uma farinha. Vocês vão ver aí. Que os feijão que eu... Que eu mostrei pra vocês da geladeira. Comprei mais dois feijão. Esse feijão aqui é pra mim tá fazendo estoque. Talvez eu faça. Talvez não. Aqui eu comprei mais dois macarrão. Amo essa marca da Vilma. Olha. Aqui compramos um café pra tá experimentando. Diz que ele é muito bom. Vamos ver se é. Diz não, né? Eu nem nunca ouvi falar nesse café. Baratinha. Ele não tava. Mas vamos ver, né? Aqui uma farinha de trigo. Eu nunca vi dessa farinha de trigo. Camponesa. Mas não deve ser ruim não. Porque baratinha também ela não tava. Aqui, ó. O marido não é costela. Ele comprou uma carne com osso. Pra gente tá fazendo com a mandioca. Que tá nesse vídeo aí. Aqui ele também comprou mais uma carne. Isso aqui é carne. Assim pra tá. Pra não precisar. Porque tá ruim dos dois joelhos. Ele é operado de um. Tem a prótese no joelho. E o outro também atacou. Aí agora ele tá um dos dois joelhos. Ele tem evitado de tá saindo. E trouxe mais um queijo. O queijo hoje não tava muito bom. É o mesmo. O detalhe que eu já mostrei pra vocês. Aqui também eu comprei um milho verde. Três torradinhas da Bisconde. Que não pode faltar. Nesse vídeo mesmo. Tão os biscoitinhos. Que outro dia a gente saiu. Eu comprei mais quatro. O mesmo biscoitinho também. Mas ainda tô na esperança. Do... Que é mais baratinho que esse. Um real mais barato. E bem mais gostoso que esse. É o... A esquerda... Triunfo. Esse aqui é do Marilã. E o outro é Triunfo. Triunfo é mais barato. E mais gostoso que esse. Mas esse também é muito gostoso. E aqui a novidade. É que eu comprei. Eu assisti um vídeo aí. E a mulher falou. Um mês você comprar um arroz. Um mês pra... Pra estoque. E outro pra você usar. Aí compramos dois pacotes de arroz de jejum. Vou até tá virando um aqui na lata. E nesse mesmo vídeo. Acho que vocês vão ver. E o dia que nós chegamos da roça. A emergência comprou um pacotinho de um quilo de açúcar. Foi dois quilos de açúcar. E eu vou tá comprando outro aqui na reposição. E aqui os pãezinhos que... Ele sempre compra o pãozinho integral. Que ele ama. Que não pode faltar. Que é agora nós vamos arrumar essa bagunça. E depois que tiver pronto. Aí eu vou tá mostrando pra vocês. Eu vou tá virando esse arroz aqui. E tá virando esse arroz aqui. Porque a gente já tá guardando ele de uma vez. Olha o meu marido com as faltas, viu? O meu marido tá com o joelho tão doendo lá. Eu até comprei o remédio dele. Como eu tô pra vocês. E vou lá. E eu também tô com um pouco de dor aqui. Aí. É que eu não mostrei pra vocês não. Eu comprei mais um repelente. Com esse aqui. Acho que no vídeozinho. E um. O leite de rosa. Porque a minha teta fica muito seca. Porque eu só tô usando muito repelente. Esse. Esses dois aqui. Deu 31. 31,80. Só repelente. Só é 27 reais. Esse aqui ó. 4,90. E aqui é um remédio que a gente pega no posto. Mas como é um remédio de depressão. Um dos remédios de depressão. Porém a receita não foi renovada. Aí. Ok? Eu tive que comprar um hoje. Esse aqui eu sempre compro. Eu tinha comprado de um ano passado até março. Só que ainda deu até pra abril. Porque ainda tinha uma caixa. Eu nem sabia que tinha outra caixa. Deu pra abril. Mas eu já tô comprando uma pra reserva. Vai que esse trem falta. Eu não posso ficar sem ele. E esse remédio aqui ó. É o Miosan. Eu comprei o genérico dele. E ele vai estar tomando agora. Pra diminuir um pouco essa dor dele. E aqui pessoal. Graças a Deus. Tudo amado por aqui. A Eva tá falando com vocês. O bala dessa comprinha do Eva. Deu 182,98. Não sei se vai dar pra vocês verem. Tá aqui ó. Não sei se vai dar pra ver. Da farmácia eu mostrei pra vocês. Por hoje né. Porque amanhã tem que comprar o xarope dele. R$31,80. Aí do Açor. Da outra farmácia. Eu tenho duas farmácias. Que a gente contou. Da outra farmácia. Deu. É. Total. R$32,97. Aqui. Aí eu tava mostrando pra vocês. Eu já vou rasgar esse aqui já. Se quer dar outra farmácia. Eu vou rasgar esse aqui já. Aliás. Eu não vou rasgar. Eu queria guardar as notas. Mas já rasguei. E. Esse vídeo. Ele não vai. Agora hein. Hoje eu vou falar a data. Porque. Eu tenho que contar uma coisa muito triste. Aconteceu. Eu tenho uma amiga. Aí no YouTube. Quando eu falo que. Certas pessoas no YouTube. Se tornam a família da gente. Essa pessoa. Ela se tornou. Como membro da minha família. Ela é uma menina muito nova. Tem 36 anos. É Gabi Cachos. Ela tem uma filha muito nova também. E ela tem um bebezinho. Um bebezinho. Um bebezinho assim. De dois anos. E o netinho dela também tinha dois anos. Uma. Todas as duas ficaram grávidas junto. E o netinho dela engasgou. E infelizmente. Deus recolheu ele. Aí. Até eu acho. Tem uma frase que fala. A dor de uma perda de uma mãe. É a dor de todas as mães. Eu estou muito triste. Que nós duas se apegou muito. Nós duas. Somos irmãs em Cristo. E a gente se apegou muito. Ela está sofrendo muito. 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 Eu sei que quando esse vídeo for para o canal. Hoje é. Hoje é. Nove de abril. Eu sei que esse vídeo. Vai lá para maio. Com até outros vídeos na frente. Mas só para ficar. Esse dia hoje registrado. Eu estou muito triste. Muito triste. Muito triste mesmo. Eu tenho que tomar um remédio. Há um remédio que eu tome para essas coisas. Porque eu fiquei muito abalada com. Com isso que aconteceu com o nenenzinho dela. Porque é o primeiro neto. O primeiro filho. Do casal lá. Aí vocês imaginam como. Que esse povo está sofrendo. Então pessoal. É isso aí. Esse é o meu vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram. Quem caiu de paraquedas. Se inscreva no canal. Para você estar me ajudando. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Assim Deus os permitir. Beijo para todos vocês. Eu só tenho que mostrar para vocês. Olha aí. A cozinha toda. Armadilha. Já guardei tudo. Já organizei tudo. E vou estar mostrando aqui para vocês. O armário. A gaveta lá. E o lugarzinho onde eu falo biscoito. Essas coisas. E até agora falta só legumes e frutas para comprar. Algumas frutas. Porque algumas já... Aqui eu já organizei meu frizz. Ali estão as mandioca. Aqui estão as carnes. Não organizei. Organizei assim não. Porque eu estou muito cansada. Muito chateada. E durante a semana eu vou organizando. Só para vocês verem. Já guardei tudo aqui. Pensa numa gaveta que estava imunda e suja. Nosso Deus. Que misericórdia. Nem eu acreditei. Mas é isso aí. Já está tudo arrumadinho aqui. Tudo limpinho. Organizado e arrumadinho. E aqui também, ó. Tive aquele arrumado todo bagunçado. Já está todo limpinho. Organizadinho, ó. Guardei tudo. Um arroz já virei na lata. Outro guardei. Quando está fazendo estorto. O resto tudo está no seu devido lugar.